Música Só que eu não posso, essa é a minha briga comigo mesmo, essa é a minha briga na minha cabeça Você fala que eu faço um monte de merda? É por isso Era muito, como família, nós éramos pobres, não tínhamos recursos de investimento para que essa criança pudesse jogar futebol Depois de Pelé, né, o Camisa 10, ele sempre é uma marca, tem responsabilidades, expectativas E cobranças, né Eu não ligo para o que os outros vão pensar de mim, do meu jeito, de como eu jogo, sou um cara muito transparente, muito verdadeiro E eu acho que o Neymar é muito melhor, foi muito melhor, é muito melhor que o Pelé O Pelé é fantástico, maravilhoso Só que se o Pelé jogasse hoje, ele teria muito mais dificuldades E se o Neymar jogasse naquela época do Pelé, nossa senhora, ele teria marcado 12 gols para o jogo Você é o Batman da vida deles E para quem não te conhece, de cara, eu já sou o Corinthians A Olimpíada era o único título importante no Brasil, não tinha Eu queria te perguntar, fazendo esse histórico, qual é o seu comprometimento com a seleção brasileira? O comprometimento com a seleção brasileira, você sabe que você tem Olha, eu acho que você tem que começar a ver as coisas que eu passo dentro de campo Você pode ser o campeão do seu país, ganhar as copas, chegar a uma quarta-final, semifinal Se você não ganha aquilo, parece que é uma decepção Na semana do jogo, parece que a chave de todo mundo virou, sabe? E eu já sabia que a gente ia ganhar um jogo O Neymar tá no bem, o time voa E eu já sabia que o Neymar tá no bem, o time voa Quando eu pego na bola aqui, olho pra ele assim, ele faz assim e aponta pra mim Neymar Ele ganhou! 2 gols para o Neymar Rádio para o final do gol O time voa O time voa 1% de chance e 99% de fé Prefiro muito mais ser anônimo que famoso Tchau 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 Tchau